É uma busca que já dura 16 anos. Natália nasceu no Recife em 1985, mas quando ainda era um bebê, foi adotada por um casal de holandeses e levada para a Holanda. Desde pequena, sabia que havia sido adotada, mas a procura pela família biológica começou na adolescência. Eu tinha cerca de 14 anos, quando eu disse aos meus pais que queria saber quem era a minha família biológica. E que eu gostaria de tentar encontrá-los. Dos registros da época em que nasceu, apenas uma certidão com poucas informações e algumas fotos de funcionários do abrigo onde foi deixada. Nesta foto, aparecem os pais adotivos com um juiz, que na época homologou a adoção. O abrigo era o lar Maria Angelina, que ficava no bairro de Boa Viagem. Hoje, no local existe apenas um terreno baldinho. Natália, assim como centenas de brasileiros, faz parte de uma comunidade na internet de pessoas que foram adotadas por casais holandeses, principalmente na década de 80. A responsável pela página é Lisa, casada com um brasileiro que também foi adotado e ajuda essas pessoas a reescreverem suas histórias. Agora eu faço quase quatro anos desse trabalho e ajuda todos os dias as crianças para encontrar família. Eu tenho muitos amigos no Brasil que ajudam a mim também. Pelo rádio, pessoas da polícia, há muita gente porque eles sabem que nós fazemos uma boa coisa para crianças que querem encontrar as raízes. Durante a busca pelos pais, Natália chegou a vir três vezes ao Brasil, mas não conseguiu nenhuma pista da sua família biológica. Eu realmente quero encontrá-los, por motivos diversos. No primeiro momento, eu senti uma curiosidade de saber com quem eu pareço, se minhas atitudes se parecem com as de alguém, se eu tenho irmãos, irmãs. E eu quero que eles saibam que deu tudo certo, que eu estou bem, que eu tenho pais namorosos, que eu vivo minha vida, que eu trabalho, que eu tenho filhos. Eu tenho filhos, eu tenho filhos, eu tenho filhos. A mulher também teria dito que a mãe de Natália era muito jovem, tinha muitos filhos e, por isso, não podia ficar com o bebê. O processo de adoção de Natália pelo casal de holandeses foi rápido e envolveu pagamento em dinheiro ao abrigo, cerca de 40 mil euros, o equivalente a 150 mil reais nos dias de hoje. No ano 80, era um tempo que muitas crianças foram adotadas e no Brasil era muito fácil para adotar crianças. Quando eles ligaram para o lar das crianças, eles mandaram rapidinho uma criança, às vezes o lar das crianças queria também dinheiro, né? E era muito fácil para fazer documentos, pagar um pouco mais e tchau. Mesmo sem muitas informações, Natália não desiste da sua busca. A enfermeira casada e mãe de dois filhos fala emocionada para a mãe brasileira que sonha em conhecer. Oi mãe, eu realmente quero te encontrar para te dar um grande abraço. Eu estou te procurando há mais de 16 anos. Quero saber tudo sobre você e sobre a família. Esse é o meu maior desejo. E também saber sobre os outros membros da família. Eu te amo. Eu nunca me aborreci com você por ter me entregue para a adoção. Eu te amo. Eu te amo. Mesmo sem te conhecer, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo.